Esse é o jeito mais molezinha de abrir uma lata de extrato de tomate. Por favor, dá uma olhada na validade, pega um abridor de lata, posiciona bonitinho e dá uma martelada, pega alguma coisa pra bater. Pronto, agora tranquilo, suave, você vai abrir molezinha, molezinha. Depois pega um potinho, né, pra você bater e aí você vai guardar o extrato de tomate.